O telefone tocou novamente, fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena Pois só ela me entende, me acorde, na queda ou na ascensão Ela é a paz na minha guerra, ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança O telefone tocou novamente, fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena Pois só ela me entende, me acorde, na queda ou na ascensão Ela é a paz na minha guerra, ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou a esperança O telefone, o telefone, o telefone Tocou novamente, fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena... Que pena, que pena Legenda por Sônia Ruberti